Olá, eu sou Nisse Santos, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Eu vou cantar uma música do nosso saudoso Luiz Gonzaga, espero que vocês gostem. E logo depois, assistam o meu vídeo monólogo, tudo bem? Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, me diz logo em surtina Que o mal é da idade, que o mal é da idade Que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Legenda Adriana Zanotto